Eu estava caminhando um pouquinho com meus filhos e conversando para eles, olha, daqui a alguns anos você, todo mundo que viveu, né, quando teve ali o atentado às Torres Gêmeas, se lembra exatamente onde estava e o que estava fazendo naquele momento. Os meus filhos vão certamente falar para os filhos deles, para os netos deles, falam, olha, eu estava lá, 2020, você acredita que a gente fazia isso, né, a gente soprava velhinha, aniversário. Parar um pouco e imaginar que o mundo é muito mais do que eu sozinho, né, que a gente precisaria ter um pouco mais de cautela na sua tomada de decisão pessoal, porque o que quer que você faça, na verdade, vai afetar o outro de alguma maneira. Que as pessoas realmente olhem mais para as pessoas, né, e menos para coisas, que o valor das coisas sejam diferentes, né, que o valor de pessoas seja muito mais do que o valor de coisas, porque eu acho que hoje a gente chegou num topo muito grande. A gente precisa, com essa lição, valorizar o que a gente tem de bom, que são as pessoas que estão próximas da gente, a gente valorizar aquele núcleo de pessoas que a gente ama, né, e a gente valorizar o próximo, porque uma qualidade de vida para todos impacta num mundo melhor, num mundo com menos impacto ambiental e num mundo com menos doença. Então, eu espero que esse seja um início de uma coisa que leva a gente a repensar a sociedade no planeta como um todo. Porque assim, a gente vê que a somatória, né, engrandece tanto, né, você consegue realizar mais coisas, chegar num resultado melhor, mais rápido, né. Então, assim, o cooperar, né, só vem a somar mesmo, né. Tudo pode ser transformado e vamos trabalhar para que seja para um coletivo, para um bem maior, para uma inclusão, não para exclusão e morte. Se a melhor contribuição que alguém pode dar é conscientizar os familiares, essa é a contribuição que ele pode dar. E eu acho essa contribuição tão importante quanto a minha, porque a contribuição que eu estou dando é relativa à minha profissão. Mas cada um pode dar uma contribuição e, de novo, a gente só vai sair disso com uma união. Mas cada um pode dar uma contribuição e, de novo, a gente só vai sair disso com uma união. Mas cada um pode dar uma contribuição e, de novo, a gente só vai sair disso com uma união.